Se você gosta de Máquina Mortífera, fica aí que nesse vídeo eu vou contar 10 curiosidades sobre Máquina Mortífera, filme estrelado por Danny Glover, Mel Gibson e dirigido por Richard Donner e produzido por Joel Silver. Filmão ali no melhor estilo Buddy Cop Movie, o tal filme com dupla de policiais. A gente tem uns exemplos da hora e estilão Máquina Mortífera, como Bad Boys, Hora do Rush, Anjos da Lei e vários outros por aí que provavelmente vai virar vídeo aqui no canal, mas aqui vamos falar de Máquina Mortífera. Então, chega de papo e vamos falar de curiosidades. Máquina Mortífera foi lançado em 1987 com um orçamento de 15 milhões e arrecadou em bilheteria mais de 120 milhões de dólares. De quebra, o filme concorreu ao Oscar de melhor mixagem de som. Na época, ele perdeu a estatueta ali pro filme O Último Imperador, um filme que naquela premiação ganhou nove estatuetas. Esse Oscar de mixagem de som, ou de melhor edição de som, eram categorias separadas. Depois de 2021, virou apenas melhor som. A cena de abertura do filme, que por motivos óbvios muita gente gosta, teve como protagonista a até então estreante nos cinemas a atriz Jack Swanson, que acabou fazendo a sua queda sozinha, ela mesmo quis se estrupiar lá mesmo. Mas ela foi treinada pelo dublê Dar Robinson. Essa cena aí foi feita com a ajuda de um airbag que eles pintaram em tamanho real da garagem e dos carros, que acabou se misturando ali com o cenário real ao redor dele. E deu um realismo bem da hora. E falando um pouco do dublê, o Dar Robinson, ele acabou morrendo em um acidente de moto durante acrobacias ali em 1986. Então, Máquina Mortífera foi dedicado pra ele. O roteirista do filme foi Shane Black, que foi o cidadão que dirigiu e escreveu o roteiro do filme Homem de Ferro 3. E assim, por pouco, mas muito pouco mesmo, o roteiro de Máquina Mortífera não vira algo completamente diferente. Se não fosse a interferência ali do diretor Richard Donner. O Donner, ele disse que não importava quantos rascunhos de roteiro, quanto ele rabiscava ali, o Shane Black, ele sempre fazia roteiro ali completamente obscuro. Eram roteiros ali falando sobre o Murtog. E nesse roteiro, ele vivia tendo flashbacks de um jovem soldado ali que ele matou acidentalmente no Vietnã. E como o Riggs era atormentado ali por seu passado, sendo um assassino a sangue frio, trabalhando pra CIA. Aí, pra evitar algo completamente sombrio, o diretor Richard Donner convidou o escritor Jeffrey Buwan pra refazer grande parte desse roteiro. E o Jeffrey, ele nem sequer exigiu ser creditado no filme, então só tá o Shane Black creditado lá. E ia ter troca de atores? Ah, opa, claro. Por pouco não tivemos ali uma inversão de papéis do Mel Gibson e do Bruce Willis. Isso porque os filmes Máquina Mortífera e Duro de Matar foram produzidos pelo Tio Joel, Joel Silver. O Mel Gibson, ele foi convidado pra fazer o John McClane em Duro de Matar. E nesse vai e vem aí, o Bruce Willis foi convidado pro papel de Martin Riggs em Máquina Mortífera. No fim das contas, o Bruce Willis, ele conseguiu o papel em Duro de Matar, mas só porque ali o Mel Gibson recusou o convite e vários outros atores também. O papel de John McClane ali caiu no colo do Bruce Willis. Leonard Nimoy, quer dizer, o Spock, ele foi uma das escolhas ali pra ser o diretor do filme Máquina Mortífera. Mas ele nem se interessou muito em dirigir o filme porque ele não tinha tanta certeza que iria dar certo dirigir um filme de ação. Só uma coisa aqui, e eu nem lembrava mais, mas o Leonard Nimoy, ele foi o diretor do filme Três Solteirões e Um Bebê. E por conta desse filme, ele deu mais uma justificativa ali pra não dirigir o Máquina Mortífera, alegando que a agenda dele tava cheia. Mas sobre diretores, o Leonard Nimoy, que eu citei agora, ele nem chegou a ser a primeira escolha não. Porque em uma entrevista ali em 2016, o produtor Joel Silver disse que a primeira escolha pra dirigir o filme era o Ridley Scott, diretora ali de Perdida em Marte, Thelmy Louise, Blade Runner de 82. Ah, e tem vídeo do Blade Runner no canal, depois assistam. Enfim, ele era a primeira escolha como diretor, mas ele tava meio brigado com a Warner por conta da produção do Blade Runner. Então a Warner apenas recusou dar o trampo pro cara e falou, não, não vamos contratar você. E curiosidade boa é aquela de explodir cabeças, né não? Então é essa que é uma delas, que é o seguinte, eu não sei se vocês vão lembrar do traficante do filme, mas um dos traficantes de drogas do filme era o ator Black Dammit, né? E o nome verdadeiro dele era John Kitts, pai do vocalista da banda californiana Red Rot Chili Peppers, pai do Anthony Kitts. Infelizmente, o ator e pai do Anthony Kitts faleceu aos 81 anos de idade em 12 de maio de 2021. O ator Mel Gibson precisou aprender três tipos de artes marciais pra realizar suas cenas de luta no filme Máquina Mortífera. As três artes marciais que o ator aprendeu foi jiu-jitsu capoeira e jailhouse rock, que é uma forma de luta praticada por comunidades urbanas negras nas décadas de 60 e 70. E o diretor Richard Donner disse que um dos consultores técnicos do filme achou que a melhor maneira de mostrar o quão cascudo o Riggs seria, seria mostrando o domínio dele com artes marciais jamais vistas na tela. Por isso a escolha de três estilos de luta bem diferentes. Os instrutores e o Mel Gibson treinavam ali durante quatro horas por dia e o treinamento durou seis semanas. Façam as contas aí. Esse filme foi o que menos faturou em bilheterias de todos os filmes de Máquina Mortífera, apesar de ser o segundo mais caro. A lista fica assim. Em primeiro lugar, Máquina Mortífera 3, que faturou 321 milhões. Em segundo, o Máquina Mortífera 4, com 285 e um jet lixatão. Em terceiro vem Máquina Mortífera 2, com 227 milhões de dólares em bilheteria. E esse primeiro filme na lanterninha, com seus 120 milhões e uns trocos. Essa curiosidade eu devia soltar lá no início, né? Mas agora já era. Vamos de música. E se você curte ler os créditos de um filme, deve ter visto um nome cascudo lá, viu? Então, Eric Clapton foi o responsável pela parte da guitarra ali no tema do Ritz. Clapton e o compositor, arranjador e maestro Michael Kemen estiveram por trás da trilha sonora de Máquina Mortífera. O Michael Kemen só trabalha com monstros. O Eric Clapton aqui, em Máquina Mortífera, e ele também trabalhou com o Queen no primeiro filme do Highlander, que tem vídeo no canal, inclusive, e vocês deveriam assistir. E essas foram as 10 curiosidades sobre o filme Máquina Mortífera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, seu comentário e se tiver algum interesse em acompanhar o nosso canal, seja bem-vindo e se inscreva. Eu vou adorar ter você por aqui. Ah, se vou. Um grande abraço a vocês e, já que você ficou no vídeo até agora, que tal se tornar membro do canal? Simplesmente você vai ter selos. Para cada período como membro, o selo vai mudando. Você vai ter ainda emojis personalizados e seu nome vai aparecer aqui do lado ou durante os vídeos. Tudo isso por uma merreca de apenas R$ 1,99 por mês. Barato demais. Qual é? Tipo lojinha de R$ 1,99, né? Então já aproveita e escolhe mais algum vídeo do canal para assistir e fica aí comigo. Até mais e tchau.